Ei, Murphy, você tem? O que você precisa, hein? Você disse Lewis? Sim... Eu e mais alguns outros decidi assinar esse cartão de melhoras para ela. Achei que você queria assinar também. Claro que eu quero! Mano, olha a animação do dentinho dele. Ele está com o dentinho de... Olha lá, chat! Ele está com um... com um negocinho aqui na boquinha. Eu tenho certeza que ela vai apreciar isso. Obrigado, Murphy. Eu sabia que você entendia. Na verdade, há alguns signaturas que ainda não precisamos. É feijão? Ele está com o dente sujo. É aqueles elásticos do aparelho, sabe? Entendi. Ah, eu não queria entrar aqui. Obrigado pela oportunidade, Sr. Becker. Você está muito determinado. Eu deve ter visto a sua aplicação, tipo, 20 vezes. Eu acho que eles estavam perdidos na mail. Ah, isso não pariu, você, viu? Você é persistente e capaz também. As maiores marcas em todos os testes. É praticamente um candidato ideal. Além do fato de você passar um fio dental no dente. Você não precisa passar um fio dental no dente todo dia? Desculpa. Infelizmente, Sr. Por que ser um fio tão importante para você? Meu pai é um oficina polícia, e seu pai é 1,2. Ah, família polícia, hein? Deve ser impressionante não ser capaz de continuar uma tradição de família. Você sabe... Eu tenho o poder de olhar para o outro lado e fazer você um fio, apesar das suas... descartências. Em interesse, eu só pedo por uma coisa. sua completa... lojalidade. Talvez um pouco de gratidão também. Eu ainda tenho um fio? Como um propósito de oficina? Um fio? Um fio? Oh, sim. Claro. Eu passei para o Washington e me preparo para o trabalho. Bom. Aí você vai, jovem. O que é isso? Isso é sangue? O que é isso? Nós não fazemos um fio para cada novo oficina. Nós apenas ensinamos os antigos depois que os policiais retirem. Ou Deus. Eu sou um fio grande. Isso é ótimo. Porque você vai estar passando muito tempo. Ok. Além da sua ordem regular, o oficina Washington vai ser o seu personal oficina. Eu sei que você ia falar, viu? Sim. Você vai reportar para mim sobre todas as suas ações. Espero que isso vai evitá-lo de continuar a tarnar a sua reputação já queimada. O seu comportamento recentemente coloca uma sombra no OCP e nós não temos isso. Isso é muito responsabilidade para um rookie. Todo outro copo refusou esse posto. Mas você não vai. Você não iria perdoar sua carreira, certo? Não, senhor. Eu gostaria de proceder com a minha carreira. E o outro cara é Wendell Antonowski. Ele ainda estava ouvindo o que eu estava dizendo? Absolutamente não. Você está fora do caso. Na verdade, você está fora de todos os casos. Tem um monte de documentos que precisam de arquivar na sala de registro. Essa é a sua prioridade agora. Entendido. Agora, vá. Eu vou contar com o Achilles sobre o que é o que neste lugar de abençoado. Que isso, mano? É Ulysses, senhor. Ei, primeira regra, garoto. Nunca questione suas superiores. Que isso, cara? Ae, galera! Atenção, alunos! Este aqui é o criminoso. Ele é o Tony Stark misturado com o John Wick, tá? A gente está procurando ele. Ele foi visto pela última vez na live do Mr. Fal. Então, se alguém tiver notícias, levante a mão. Fal, falando em Amazon. Ontem, meu namorado ia comprar uma coisa e não estava usando o seu link. Fui lá e pedi para ele cancelar e comprar pelo seu link. Boa! É isso! Boa! O que é isso? Policial Koloski. Não confere. Ué. Eu investiguei ele e não confere. E daí? O que eu faço? Assistência Médica da OCP. Prezado policial Kurtz. Em resposta ao seu pedido, observe que a aposentadoria antecipada implica no encerramento do serviço de assistência médica para você e sua esposa. Sem possibilidade de prorrogação. Para o bem dela e devido ao fato de ela usar continuamente o pacote de tratamento oncológico, recomendamos trabalhar durante todo o período de atividade. Caraca, ele não pode aposentar porque eles usam o plano de saúde, mano. Tá dormindo em serviço aí, mano? O cara tá dormindo no serviço. Eu vou filmar, vou tirar uma foto e mandar para o chefe, mano. Tá chorando por quê? Quebrou o nariz? Boa! Eu não vejo você ali. O que você está fazendo aqui, oficina? Nada de muito. Só... Estou tentando coletar meus pensamentos. O que você signou para conseguir uma carta bem para o Lewis? Eu deveria assinar e passar para outro ativo. Sim, claro. Essa é uma ótima ideia. Aí você está. Signou. Mas... Você vai passar para outro ativo? Eu... Eu acho que eu gostaria de ficar aqui por um pouco mais. Entendido. Precisa o seu tempo. Obrigado, Murphy. O Kurtz ainda não se inscreveu. O Abe estava na sala da sala da última vez que eu o vi. Sala de armários. Sala de armários. Opa! Tem gente tomando banho! Opa! 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 Tudo bem? Quem gosta de Fórmula 1? Eu gostava muito de Fórmula 1, mas atualmente eu não tenho assistido não. Onde que passa a Fórmula 1, mano? Você usa fio dental? Eu uso quando eu vou na praia. Achei a toalha amarela do Kurtz. Achei a toalha amarela dele, mano. Na televisão? Eu sei que é na televisão, meu. Porque às vezes é quando, né? Obrigado. Só dê-me um minuto. Aqui. Significado. Eu acho que é lindo o que você está fazendo. Você está chorando. Sim, eu estava perdido em meus pensamentos. Não percebi que eu usava toda a água quente. Pensando sobre o Lewis. Sim, mas eu não consigo imaginar o que você está pensando. Ela é seu parceiro. E falando de seu parceiro, eu vejo que o O'Neal ainda não signou uma carta. Ah, seja um bom cara para conseguir uma carta. E ela está no rango. Ela vai me gritar se você achar que tem um problema de fio dental. Eu vou garantir que isso aconteça. Que tipo de fantasia é essa? É uma fantasia de algum personagem. Aí é segredo, né? Porque ela é secreta. Mas é uma fantasia. Uma fantasia de um personagem. Oh, tem uma avaliação obrigatória. O que é isso aqui? Fique bem, Lewis. Como é que eu desço? Eu preciso descer, eu não sei descer. Eu preciso ali, Lewis, ficar bem, chat. Jesus! O que foi, hein? O que você está falando aí? Está tudo bem? Eu acho que minha arma de serviço não está calibrada, certo? Eu poderia fazer um cheque para você. Sim. Ok. Dê-la. Você acha que sua arma não está boa? Relaxa. Vou deixar com o pai. Oh! É, está... Eu acho que você não tem problemas com ela. Vou parar de atirar na cabeça, tá? Que seja da última vez que eu ficava atirando na cabeça. Toma um headshot. Toma um headshot. Cara, essa bala está complicada, hein? Acabou a bala! Acabou a bala! Acabou! Acabou a bala! Acabou a bala! Acabou! 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 O que está descalibrado aí é a sua mira, você mesmo, mano! Eu não posso mentir! Eu queria ir para a mão e pôr um pouco de água. O que é isso, amor? Para! Minhas mãos estão brancadas pensando sobre o Lewis. Eu sou tímido. Amor, você já assistiu o Robocop? É só que... Se isso acontecesse para você, pode ter acontecido para qualquer um de nós. Você já assistiu o Robocop já? Como que tomar ela não é mod? Ela não precisa ser mod. Ela é VIP. Ela é uma pessoa muito importante. Desculpa, não era a intenção de entrar em mim. É entendível. É tudo que eu posso fazer para você? Você pode significar essa carta de GetWell. para o Lewis. Certo. Nem sei o que é isso. E aí, amor? Já está vindo para casa? Chegou mais um Jerego. Olô, Cortega! Obrigado pelos 24 meses! Valeu demais, mano. Obrigadão, viu? Que susto, cara. Que susto, mano. 24. Estou entrando as assinaturas aqui. Fala comigo, bebê. Onde compra essa patifaria de VIP? Quero ser uma pessoa muito importante. Cara, só para aqueles que atingiram a marca de um milhão. Um milhão. Não é brincadeira, mano. Não há vagas. Infelizmente, não tem mais vagas para VIP, mano. Ortega, obrigado pelo sub, mano. Valeuzinho pelo apoio, viu? Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe muito, viu? Valeuzinho. Oh, Jack, você me mandou sussurro. Oh, Jack, você me mandou sussurro. Obrigado, Murphy. Obrigado, Murphy. Olá, Murphy. Eu estava falando... O que parece ser o problema? O Sr. Becker quer que você faça um trabalho de maintenance. Então, por favor, escane os servidores, veja se eles estão operando bem. Eu tenho certeza que eles estão, mas ele insistiu que eu encontre um trabalho aqui para você. Eu gostaria que eu tenha algo mais emocionante para você fazer, porque, para mim, isso é onde toda a ação acontece. Explique. Com essa moça de informação em seus dedos, essa sala de recordes deveria ser uma caixa de atividade. Outros não sabem como divertido é para tomar tudo isso. Eu estou morrendo de fome, Jack. Eu não tomei café hoje, mano. Oficial Cecil, você é um deputado. Sim, mas... Muitas vezes é apenas um empurrador. Então, se alguém quiser descobrir os lugares de um criminoso particular, o que fazeria? Tem que ensinar para ela, mostra no dicionário o que significa. Ah, só lembre-se de escanear os servidores em algum momento. O Sr. Becker vai derrubar o seu topo, se eu não tenho certeza que você o checkou. Eu tenho que escanear o servidor aqui. Perfeito, condição de funcionamento. Perfeito. Eu estou detectando uma mal-função. O Sr. Becker não parece certo. Esse servidor está comprometido. Ah, boa coisa que você percebeu isso. Eu te digo, isso é incrível. Tem que procurar. Eu tenho o mesmo que tem que procurar? Putz, mano. Procure arquivos sobre o Wendel Antonowski. Como é que vai para o lado? Ah, tá. Banco de dados de procurar por... Ele nunca foi enviado? Bem, isso é difícil de acreditar. Há uma coisa legal que você pode enviar. Veja quem tentou acessar o seu fio antes de você. Talvez isso nos ajuda. Officer Briggs. Briggs. Eu tenho que reportar isso ao Sgt. Reed. E eu estou no caminho. Não há nada que eu posso dizer para parar você, não há? Não. Vá detonar pela Lewis. É isso. Eu vou detonar. Eu vou detonar. Eu vou detonar, hein? Nós precisamos estar em guarda. O OCP está tentando trocar mais de sua staff em nossos rancos. Você está certo. Nós não podemos confiá-lo. Deus sabe o tipo. Vamos ver. Vamos ver. Será que tem mais missão secundária? Aparentemente não, né? E aí, onde você está indo, Robocop? Quer sair desta área? Ok. Ah, Robocop. Eu estava olhando para você. Ah, o novo funcionário. Eu queria dizer que isso é uma honra incrível para mim. Mas, você sabe... Eu tenho a sensação de que você não vê o olho para o olho com o Sr. Becker. Enquanto, apesar da posição que eu estou em, eu vou fazer o meu melhor para te ajudar de qualquer forma que eu puder. Então, o que você está fazendo aqui? Eu estou indo. E aí, MTS, brother. Tudo bem? Obrigado pelo Tieru, mano. Valeu pelo apoio, viu? Obrigado. Chate, agradece aí o subzinho que deu para nós, mano. Obrigado, viu? Valeu pelo sub. Brigadão. É o meu dever de parar você. É mesmo seguro para você ir? Eu quero dizer... Pense em você. Você continua funcionando, certo? O que se algo acontece de novo? Ei, Murphy. Eu encontrei isso no backseat do seu cruiser. É para você. Eu não posso deixar você ir. E... Há algum tipo de comando para isso? Ah... Robocop... Off. Ah... Robocop... O que? Ei... Você está achando que o Robocop é o quê? Um robozinho? Não, mano. Ele tem... Você tem que ir junto com o Robocop. Você não vai junto com ele, cara. Ele tinha que ir junto com o Robocop, mano. Agora eu tenho três pontos de habilidade. Eles podem até ser territorialistas, mas eu sou o Robocop. Eu sou o Robocop. E aí, Asfargor? Tudo bem? Como é que você está? O jogo está da hora? Cara, eu estou curtindo o jogo, mano. Estou gostando. Estou gostando. Estou curtindo pra caramba, mano. Estou curtindo pra caramba, mano. Peguei uma carteira roubada. Peguei uma carteira roubada. Ah, toquei uma carteira. Oh! Chip de aprimoramento de arma CP. 11%, hum, interessante aqui. Mais coisa pra cá não, né? Não. Que susto, tive a impressão de ter visto algo. Atenção, atenção, pega na minha mão, o fall chegou, o fall chegou, acabou, caô, eu tenho que agir como um robô. Eu vou olhar esse lado aqui primeiro que parece ser o primeiro lado a ser olhado. Então, atenção, atenção, você está no paredão. Uou, quantas evidências criminal. Cheio de evidência criminal aqui, mano. Aqui, ó. Sangue, hein? Será que é sangue do oficial Briggs? Tem mais pistas. Ó, o carro foi roubado. O que mais que tem pra olhar? Tem mais uma pista pra ser analisada. Aqui, ó. Marca de tiro! Ainda achei uma carteira roubada, mano. Vou seguir o rastro de sangue. Vou seguir o rastro de sangue. Achei o rastro de sangue, hein. Eu já vou pra lá já, deixa eu passar aqui primeiro. Vou dar uma passada por aqui. Mais uma carteira. E esse rock and roll tocando aí de fundo, mano. Que isso, velho? Ai. Rapineses velozes. Ataque de diferentes direções. Ah, tá de sacanagem, meu amigo. Ai, eles me atropelaram. Caraca! Tô me atropelando aqui, juiz. Pode isso. Tá liberado isso? Ah, sai daqui, hein, seu cacinho. Eu sei o que você está procurando aqui, cara. Mas o que você vai achar é o que você vai achar. E o que você vai achar é o que você vai achar. E o que você vai achar é o que você vai achar. Que perigoso aqui. Essa música tocando aí. Oh, achei uma bolsa roubada. Ó, o rastro de sangue tá aqui, hein. O que tem aqui atrás? Nada, mano. Atenção! Atenção! Você está no paredão. Achei! Opa! Mais ingredientes aqui da OCP. Cadê o sangue? Ah, tá ali. Deve ter coisa aqui em cima, hein, mano. Aqui, ó. Atenção! Não? Atenção! Então vou falar como um robozinho. Oi Tom, bom dia, como é que você está? Tudo bem? E aí, Asfargo? Tô curtindo o game, mano. Não sei se você tá acompanhando há muito tempo, mano. Vamos parar de tocar essa música aí, senhor. Vou me dar copyright, mano. Olha o Rock'n'Zoll, mano. Vai, chat, balança a cabeça. Poxa, ele tá aberto aqui. Será que eles saíram dali? Entrar no prédio. O robô vai sentir atraído porque ele tá tocando metálica. Nossa, cara. Essa foi boa, hein? Mano, veio um cara com um martelão aqui, cara. Ah, pega. Socorro! Atenção, atenção. Meus sistemas estão sendo digeridos. Meus sistemas estão sendo digeridos. Atenção, atenção. Poxa, peguei um fuzil novo aqui, hein? Ó. Parece top esse. Mais um chip de aprimoramento. Pega as armas? Eu só pego as da hora. Deixa eu me curar aqui. Ué? Não é aqui o caminho? Ah. Corre! Jogaram o Bernardo! Aqui acabou pra você, ô palhaço. Acabou? Uma roupa roubada. Uma roupa roubada. Toma. Trailer do GTA 6 em dezembro agora é real. Cês viram, mano? Ué, já acabou? Já acabou, Jéssica? Nossa, Chate. Acho que eu vou pegar essa daqui, hein? Nossa, isso aqui é top, hein? Caraca! Quase que eu te matei, hein? Interrogaram o motoqueiro. Eu estou procurando um oficina de polícia. Ei! Eu não sei nada. Eu sou apenas um avião. Eu sou um avião. Ele foi trazido aqui. Caraca, o Robocop, mano. Certo. Não há muito tempo que eles o trouxeram aqui. Ele já estava em uma forma de verdade. Eu meio que senti para o cara. Onde ele está? Uma vez que ele se tornou nos pés, eles o levaram embora. Mas eu não sei onde. Eu vou te dizer a verdade. Eu não vou fazer o nome disso. Se você precisar de alguma informação sobre o seu amigo, tenta o oficina de guarda. É no lado do centro do milho. É o Robocop rei. O Robocop é o rei. Ele é o rei dos robôs. Se alguém me encontrar aqui, eu vou olhar para o topo como os outros. Você está pronto para começar a conversa? Negativo. Um oficina de ameaçado, talvez Briggs, foi mudado para outro lugar. Eu tenho uma testemunha do thug. Procedendo para o comandante do inimigo. Chate, vai começar um AD, hein, mano. Quer dizer, acabou de começar. Eu estou esperando por isso. Você está sem esperança. Ué, eu vim daqui, mas eu não olhei esse lado, né? Ou eu olhei e veio... Eu olhei? Eu não lembro de ter olhado, não. Ah, eu vim daqui, na verdade. Sou sub, não tomo. É, sub, não tomo AD, não. Eu vou ter um... Esse área está fora da jurisprudência. E, segundo a nova lei, se nós pudéssemos sermos lá, nós precisamos ir para um OCP Executivo. E eu sei que você... Riker-stamp-se. 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 Eu estou começando a entender por que ele me contratou. Você é um grande. achei fácil achei fácil que isso inimigo com lançador de granada corre não aguento mais essa música insuportável ah dava para eu ter destruído essa música cadê os oponentes que eu já vou tacar uma moto neles cadê chegou mais um geregotango e aí polizoca tudo bem obrigado por renovar obrigado por renovar obrigado obrigado valeu pelo sub mano chat manda amorzinho agradece aí o apoio obrigado jéssica comunicador chama reforços com o tempo retirada para a segurança e aí 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 o que isso que está acontecendo aqui muita granada . Cadê esse tal do comunicador aí? Ai, eu vou morrer! Mamãe! . 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 É o robô calvo, mano. As pessoas me chamam de robô calvo. Nossa! Cadê ele? Toma! Próximo! Tem um cara aqui, peraí que tem um mediante ali, ó. Cadê ele? Cadê ele? Subiu lá em cima... Ah, deixa ele pra lá então. Falta lembrando do Tarkas. Já logo taquei um Gerigotango no cara, mano. Virando a esquina. Ih, ele tá dando defeito de novo, mano. Tá dando... Ai, tá dando defeito de novo, chat. Não acredito, mano. Ele vai ser desinstalado. Ele vai ser deletado, hein? Ai, que susto! Virou jogo de terror essa jossa, irmão. Que isso, cara? Virou jogo de terror do nada, velho. Cassino... Cassino... Cargas de recuperação atingirão o limite. Como é que é? Como é que é? Hã? Ah, tá. As cargas atingiram o limite, mano. As cargas atingiram o limite, mano. Que isso, cara? YouTube? Caraca, a mão do cara nem machuca. A mão do cara nem machuca. A mão do cara nem machuca, velho. Então, na verdade, essa é a sua culpa. Faça o que você quiser. Mas, em breve... Acabou. Ah, olha só. Não, qualquer tipo não vai aparecer aqui mais. A polícia, oficialmente, não estará respondendo a qualquer chamada dessa área. Isso significa que nós temos um negócio? Assim que você possa trabalhar quietamente. Nós somos vultures. Você precisa de carrion. Nós estamos no trabalho, sem preocupações. E, como para o seu... Toio... Você gostaria de nos juntar? O que é isso que você me mandou, Léo? Mas eu prefiro... Game cleaner. Como é que, em vez em... Nós fazemos alguma coisa? Vai anunciar quando, GTA 6? Já tem data? Foi... Foi anunciado? Esse é o Robo Cap? Não, esse é o Robo Calvo, mano. Esse é o Robo Calvo. Sim. Você tá pesado na tela. O que aconteceu? Eu encontrei uma foto de prigues que tiraram a tortura. O seu avô, Spike, estava na parte do outro. E com o Wendel Antônio. Você disse que ele estava tortura? Sim. Acabou. Sem caminho pra trás e sem backup. Isso parece muito fechado. Eles usaram ele como um fã. Eles mencionaram um barco. Eles anunciaram que vão anunciar em dezembro Eles fizeram uma anunciação Do data de anúncio, então Cara, eu tô muito fraco Chegou mais um Jeregotango Opa, mais um Jeregotango Serve Salve, Jeregotango E aí, Starlord Obrigado, mano Valeu pelo sub, viu É aí, dentro aqui é a Carrie Eu já vim aqui Cara, esse daqui eu vou pra caramba, hein, mano Se eu não faz isso aqui, eu fico triste Claro que eu vou Eu vou entrar na The Quarry O que é The Quarry mesmo? É mineradora? Oxi Oxi, o cara só explodiu O cara simplesmente explodiu Pô, não fiquei full Tem que tomar cuidado Tem umas minas no chão Agora que eu percebi, mano Tem umas minas no chão, cara Cadê? Cadê você, inimigo? Hã? Eu ouvi você falando, hein Eu tô te ouvindo, seu Jeregotango Você tá pensando o que? Você acha que vocês vão Matar geral e sair em pune? Não sobre a minha juligição Mami? Olha, essa parede é arrastável Ó Uou Achei uma porta secreta Que isso? Zilhões de evidências criminais Um falo limpando a cidade Cara, os abutres Estão virando carniça Ai Os abutres estão virando carniça Ih, eu entrei num prédio aleatório Aqui, esse pá, mano Não devia Eu não queria Eu queria explorar mais Estão virando carniça Eles estão prontos Estão virando carniça Isso é curto O que é isso? Cara, que difícil Agora acabou Acabou não? Não acaba, mano. Lança granadas, eu quero Faltou limpando geral, mano. Isso explodou Ó, tem um capacete blindado ali, dá para tankar uns tiros se quiser, hein? Fique prontinho Nós temos que parar ele agora! Ah, eu tenho a coberta! Alguém? 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 Eu tenho a coberta! Eu vou te matar por isso! Eu tenho um sentimento Acabou? Corre! Corre! Lança granada! Corre! Lança granada! Agora acabou O que é esse monte de coisa aqui? Explosivo? Bagulhos destruídos Cara, destruiu os bagulhos, mano Chate, eu destruí todos os bagulhos, velho Não tem mais nenhum bagulho agora Acabou os bagulhos Fiz a limpeza dos bagulhos O que que tem aqui? Eu não vim aqui, hein? Tem cara de ter coisa aqui, olha lá, sabia? O FAL tava limpando a cidade Cara, limpei o jogo, mano Bora, família Bora! Ô, Léo, você tá em home office? Ou você tá de férias? Tá de férias ou tá de home office, mano? Tô de férias? Ô, vem aqui em casa então um dia, mano Fazer nada mesmo Robocop? Você está aqui? Eu sou... Oh, obrigado! Como foi? Foi um risco que vale a pena tomar? Eu tenho destruído o suporte de drogas Spike deve ter se sentado confiante sobre o seu pequeno armário Então eu acho que você está pronta para o seu pequeno armário Eu tenho certeza que eu não vou... Nada Toma essa explosão aí na sua fuça Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tem uma coisa com as minas Nossa, olha o tanto de mina Se uma explodir, explode todas, aí acabou Tem nada aqui dentro? Nada, mano Semana que vem eu vou para a França ver o Hiromi e o Zé Caraca, parabéns, mano Tira uma foto lá na Torre Eiffel, mano Vai esquecer dos amigos, hein? Tira uma foto lá na Torre Eiffel Tá cheio de mina aqui Ai Eu pisei em uma mina Minas Minas Aqui acabou pra eles Olha o que eu achei Cara, essa parte foi tensa, hein? Deve ter coisa pra cá, peraí Ou, posso fazer o seguinte Ah, não dá pra ter mais que 100 balas disso Bom dia, Florent Tudo bem, como é que você tá? Tudo certinho? Pô, férias é uma coisa boa, né? Eu não tenho férias, mano Olha isso Tem até uma alga aqui Caraca Equipamento do policial Higgs, mano Por que que pegaram esse policial? Eu não sei Caraca, olha essa arma Acharam o corpo Mataram ele Nossa, mataram ele, mano Mataram o... Mataram o Briggs mesmo, cara Ele não era a única vítima Nossa Tá cheio de gente morta aqui A única coisa que deveria esperar É a esposa Que isso, cara Não tem férias, mas também não tem patrão Eu tenho patrão sim, mano Minha esposa Ela que dá as ordens aqui em casa Ela fala Vamos viajar Aí eu falo Não tenho dinheiro Ela fala Você vira e arranja dinheiro Brincadeira, não faz isso não Cadê os oponentes, mano? Ih Snipers? Nossa, mano Pode até ser oculto Mas você tá falando Que o pai da bala, né? Eu não sei como você fez Mas eu vou ter certeza Que você não estaria deixando Nesse lugar vivo Eu quase morri Essa mira é torta, mano A mira, o drop bullet dela É pra baixo Quer dizer, é pra cima Nunca tinha visto isso antes Ai, daqui, cacilda O cara toma dois tiros de ponto 50 E tá inteirão Imagina se fosse três Eu estaria morto Ainda bem que foi só dois, mano Eu acho que os caras É ruim de mira, hein? Putsu Pô, eu não vi Ai, nossa Ah, mano A mira é torta A mira dessa arma é toda torta Vem cá Tá, pega Gente, eu preciso de repor isso Ai Aonde? Mais um tiro eu morro Mais um tiro eu morro, chat Mais um tiro de sniper eu morro O carro vai explodir, o carro vai explodir Ali vai ter cura, certeza Ai, que bom Tem cura aqui Cadê esse Tiregotango aí? Cara, essa arma não é muito favorável não Apesar da mira dela ser ok Ah, mano Nossa Quase morri Cara, eu não posso ficar tomando tiro assim Eu vi você, hein? Preciso de cura Chegou mais um Tiregotango Preciso de cura Né? E aí, TV Kiki Obrigado, TV Kiki Valeu, mano Brigadinho, viu? Deixa bem su... Nossa, ainda bem que tinha três aqui Chat, manda amorzinho, TV Kiki Apoio no... O canal... Não Nossa Reflexo, hein? Putz grilo Reflexo desse, mano? Ninguém tem Pouco, custei um reflexo desse Não é, TV Kiki Obrigado, viu? Valeuzão de coração Abrir cofre com a combinação Caraca, mano Eu abri um cofre Eu nunca tinha visto isso na minha life Tá, deixa eu descer a escada aqui Ó, tem uma porta Entrar no... Ih, vai ser boss fight, mano Boss fight, hein? Quase esqueço de renovar Não pode, mano Acabou? Acabou a palhaçada? Deixa eu ver o que tem pra lá primeiro Uou Opa Acabei de acordar E aí, Ledson? Bão, mano? Tentando zerar esse Robocop aqui, velho Vou tacar esse gás na cabeça de alguém Putz, taquei na pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Mas aí, ninguém sabe o quanto estou sofrendo Ninguém sabe o quanto... Tá bom mesmo? Eu tô bom e você tá bom? Eu tô bom Ou se você tá bom Ai, o que é isso? Deixa a Miss Vertor cantando aí Não pode, né, mano? Imagina Olha a parede... Caraca, chat, a parede quebra Essa aqui não quebra Já acabou? Ok, ok Nem tudo que brilha Produtos, estoques, gringas, caixotes Barril, estrocar Ok Objetivo concluído Segredo dos motoqueiros Mano, eu tô cheio de evidência criminal aqui Aqui acabou Vixe Ué, eu saí no mesmo lugar que eu entrei? Bom, agora é só escapar, né? Teoricamente Se não tiver nenhum sniper Vou sair da live Falou aí Já vai, Macon Macollen Cara, eu fico lendo o Sonic errado, mano Desculpa, tá? Tá cedo ainda, pô? Fica aí mais um pouco A NET tá com 20k de ping Sério? E por que será? Quase que eu pisei, hein? Mano, as unidades da polícia Tão demorando pra chegar, né, mano? Pensei que eles iam me dar apoio Apoio mais lerdo Que eu já vi na minha vida Eu, hein? Deixa eu ver aqui meu zap, hein? Murphy, this is Manson We cornered the bikers in the mill But we could use some help We're at the South East Gate Acknowledged on my way Technology on my way Eu já vim aqui Eu nem lembro se eu vim aqui Vou levar esse aqui só pra garantia Cara, o mapa é enorme Túneis, escritório Espaço dos fundidores Cara, esse mapa é enorme, mano Ah, esse aqui é pra recarregar a vida Opa Peguei mais evidências criminais A polícia chegou Caraca, olha o robôzão que tem ali Que isso? Ei, robô Falou comigo, tiozão? Ou foi você? Poderia usá-lo, talvez Nem que seja só pra uma cobertura Que isso, mano Vou mandar depois no Discord Vou tentar ficar com essa net É, esse ping aí É difícil, viu, mano Troca por uma internet local, mano Sempre é melhor Internet local sempre funciona melhor Porém, caso esteja pronto Boa sorte, Murphy Onde que eles estão? Ali Tá, pega Ué Elimine mais inimigos do que o adversário Para passar no desafio de eficiência Vencer, considerar pontos de XP extra Na avaliação do Robocop Eu tenho que eliminar mais inimigos que o ACP? Não, relaxa, mano Que é comigo mesmo Vai lá, OCP Abre a porta aí Relaxa Cara, tá roubando minhas kills Para de roubar minhas kills Seu cassino Nossa, eu tô com essa daqui Eu nem vi, mano O cara tá roubando minhas kills aí Aqui acabou, aqui acabou Eu dei uma surra nele Dei uma surra Isso aí, irmão Conta pra todo mundo na delegacia Que eu dei uma surra nele Onde é que eu tô? Esse mapa é especial? Tem alguma coisa aqui Tem nada, mano Tá passando a limpa em todo mundo Você viu, mano? Cara, não podia deixar o robô ganhar de mim, né? Joguinho tá bom, joguinho tá bom, mano Divertido, cara Eu tô gostando, né? Aqui vai ser a trepe, né? Certeza, mano A trepe vindo no chat A trepe, a trepe Ó, a trepe Cadê? Pô, eu vim daqui, não vim? Não, eu vim dali Cara, a SMG é a melhor Pra dar HS A SMG é a melhor Pra dar HS, mano Você só vai segurando Tá ligado? Tá ligado? Nossa Acabou? O que você tá falando aí? Você tá dando a calma por onde, hein? Tá dando a calma por onde, hein, seu Jerigotango? Eu caí, chat Eu acho que não era pra cair, né? Tipo, não era pra cair, mas eu caí Olha a referência de Max Payne Por quê? Mas qual que foi a referência? Não peguei, não peguei Não sou um anjo de Max Payne Não pode acabar assim Mas vai O robô Ah não O robô foi hackeado O que é isso? Ele matou o policial, mano O robô foi hackeado Ai, tô sendo machecado Eu tô com certeza que eu vi a documentação aqui na precinct Uh, be right back Nossa, eu vou morrer Alguém me ajuda Eu não quero morrer Eu não posso morrer Eu vou morrer, ele é muito bom. Aqui, aqui, acabou, galera. Aqui, acabou, família. Nossa, ele é lanta foguete! Vamos lá. Caraca, ali não perdi nem um pouquinho de vida. Nossa! Caraca, ali não perdi nem um pouco. Caraca, ali não perdi nem um pouco. e morreu foi a placa de vídeo Nossa tá dando para muito e aí chat eu vou morrer e falta pouco falta pouco e é e essa luta tava minerando Bitcoin mano tá maluco rapaz 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 e ela happened here Ed 209 malfunctioned is is still alive I'm afraid not OCP sent us a malfunctioning unit I bet they did that on purpose and what about the other cop killer where did Spike go wherever he went Justice we'll find him caraca mandaram o CP defeituoso vinte segundos para obedecer caraca chat tamo indo no hospital visitar a doutora I'm looking for a female officer who arrived yesterday with gunshot wound you need to be a little more specific honey her name is Lewis she is in a coma segundo andar pega o elevador aí ele vai pegar o elevador mas ele não vai conseguir subir porque o elevador não aguenta um robô né caraca o elevador aguenta o elevador aguenta mano caraca quanta gente no corredor mano um monte de cliente ser atendido no corredor é um monte mano ela está em uma condição estabelecida você sabe alguma coisa que as pessoas no estado dela pudem ouvir o seu quadro e elas falam porque eles não respondem por que você tentem falar com ela agora eu te deixo alone vai conversar tudo bem olá Lewis por que eu me lembrar você sobre nosso caso eu sei que você odeia estar debilitado pela investigação Eu encontrei o Oficial Briggs. Ele está morto. Wendell Antonowski tem as vulturas que coletam corpos. Sua intenção não está clara. Eu abriu seu presente. Isso ajudou. Obrigado. Ok. Tadinha dela, mano. Chate, tadinha. Eu posso realmente usar seu advogado, Lewis. O Robocop é o personagem com mais expressão aí. Sim. Ali... Uh! Vou ter que perguntar para o médico aqui. Eu mantenho ela segura. Não se preocupe com ela. Quem foi que roubou, mano? Quem foi que roubou? Ó. Admirador secreto. Kit, você não respondia. Mas eu estava morrendo de vontade de dizer que aquele policial veio aqui de novo. Ele deixou chocolates para ela e pediu para não contar para ninguém que foi ele que deu. Que fofo. Estou louca para ver se as pequenas investidas dele são correspondidas. Ou seja, quando aquela pobre policial acordar do coma. Parece ser um cara legal, tirando o corte de cabelo horrível. Que policial? Que policial? Que policial que está ali em cima da Lewis, hein? Hã? Eu vou descobrir! Eu vou descobrir! Ah! Tá maluco! Ela é a que tomou bala? É! Ela é a que tomou bala. Descobre mete bala, que isso! Certo! Certo! Ok, sem falso. Vamos para o Intracardia, Epinefrenos! E aí, mano? Quem que tá roubando o corpo aqui? Hein? Trinta corpos? Estão roubando corpos que tem que ter o cérebro intacto. Ele não deveria saber mais. Agora que eu estou olhando para você, eu não trabalhei com você com o cérebro intacto, mano? Vocês estão com o cérebro intacto aí? Gostei do degradê na calvície dele, você viu? O degradê lindo. É um degradê bonitinho, né? Finalmente, eu estou... E aí, senhor? O que você sabe sobre a desaparecimento da morgue? Claro, claro, eu sei que eu sou um guarda de segurança, mas eu sei como você opera. Eu vejo os shows, eu vou dar para você a forma que você entendia. Eu estimulo que o incidente ocorreu por volta das três da manhã. Vários criminosos entraram no hospital municipal da guarda pela ala. E é bem provável que usaram o MSC para chegar ao necrotério. O que você pode me dizer sobre os perpos? Nós acertamos lá depois. Você acertou ele? Onde ele está? Oh, eu quero dizer na câmera. Aí ele está. Um homem caucasiano acima de 40, aspecto elegante, diga esse tipo... É o boss do jogo. Obrigado pela sua cooperação. Não tem problema. Porque eu não tenho uma bagagem ou uma arma de serviço, ou um cruzeiro em parceiro, ou mesmo uma vestida de boleta, isso não significa que eu não posso ser. É o boss do jogo, cara. Acabou a missão aqui? Quer sair? Ok. É bom ver você em umaisance, Robo. Mr. Becker não gostava quando ele ouviu sobre o seu pequeno trip para o parque de Highland. Mas, entre você e eu, aquilo que você fez foi muito impressionante. Talvez não fosse uma missão autorizada, mas ainda pode nos dar uma ideia de como os seus sistemas estão segurando. Então, vamos ver como você fez. Eu não vi nenhum refém, mano. Todas as caixas roubadas da Alcipia encontradas. Não vi. Refém com intoxicação salvo. Eu nem vi esse refém, mano. Eu só tiro o B, mano. Você matou o refém? Você matou todos? Eu matei até os refém? Caraca, até os refém eu matei. Eu nem vi os refém, mano. Lembra que você tacou aquela bomba? Será que foi isso, então? Obrigado pela sua cooperação. O que é toda a comissão? Eu peguei o fax do Babidi. Caraca, chat. Vou aumentar minha dedução aqui ao máximo. Olha lá. Vou ganhar 30% mais pontos de experiência. O meu exame tá melhorado. Viu que a Rockstar anunciou o trailer? Vi, vi. Vi sim, mano. E deixa eu ver o meu Auto 9 aqui. Nossa, eu tenho muitas coisas. Mudar placa. Nossa, eu posso ter vários tipos de placa, irmão. Ô, eu posso ter várias placas, cara. Eu não sabia. Vou pegar essa grau 3.2. Ou mini placa ou grau 3.1. Olha lá. O que que é isso aqui? Fonte de energia. Olha lá. Ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já evitei duas penalidades. Ó. 20% a mais de dano de arma. Pra ser honesto, eu queria penetração de armadura, mano. O máximo que der de penetração. Tem que passar um pra baixo aqui, ó. Projéteis de perfurantes melhoram a eficiência contra inimigos com blidagem. Tem que ser 3 pra baixo e nenhum pra cima. Tem? Vixe, não tem, mano. Aqui é azedo. Opa, tem sim. Ai, sim. Ô, 28% de penetração de blindagem, hein. O que que é isso aqui? Faz velocidade de recarga? Ué. Tá bom. Pau, mandei mensagem lá depois que você vê. Vejo, mano. É no Discord, né? É real, é real. GTA 6 tá vindo aí, mano. GTA 6. Deixa eu fazer a fusão de uns chips velhos aqui. Virou um 15. Caraca. Ah, virou outro 11. Mais um 15. Opa. Caraca. Tá bom, velho. Deixa eu ver se dá pra melhorar. Eu tô usando um de 12. Tem um de 13 aqui, ó. Tem um de 14 laterables? Bilateral? Não, né? Tem um de... De 15 aqui, sim. Não, não, não. Esses que vem de uma direção só é complicado, né, mano? Ah, mas tá bom. A gente melhorou pra 28% a nossa fusão aqui. Do Alto 9. Tá bom, tá bom. Como é que salva o jogo? Não, não. Como é que salva o jogo, mano? Como é que salva o jogo, mano? Como é que salva o jogo, mano? Eles pedem um pequeno funerário, então eu espero que todo mundo dê a família espaço. O Briggs foi um de nós. Nós deveríamos, pelo menos, fazer algo para honrar ele. A melhor coisa que nós podemos fazer é pegar aqueles butchers que fizeram isso pra eles. Eu quero ver todos na sala de abertura em 10 minutos. Agora, voltem ao trabalho. Voltem já ao trabalho. Ei, Murphy. Você já está no hospital, não é? Como é o Lewis? Eu estou consciente. Inconsciente, mas estável. Ela vai pular, eu tenho certeza disso. É hora de manter a OCP accountable. Isso não pode continuar acontecendo. Relaxa, Kaplan. Ele não está errado. Quantos mais de nós temos que terminar no hospital ou no morgue antes de fazer algo? É como o Sarge disse, nós precisamos pegar o cara que fez isso. Então, talvez, vamos focar nisso. Mas, por que eles querem pegar a OCP se põe os carniceiros que fizeram isso com ela, né? Não faz sentido, né, mano? Na cola dos carniceiros. Visite a prisão. Eu queria salvar o jogo. Eu queria salvar o jogo. Da onde eu vou continuar? Ah, sério, mano? Ele não tem como salvar o jogo. Ele só salva quando termina a missão mesmo, mano. Putz, grilo. Ele só salva quando termina a missão mesmo, ó. Obrigado por sua co...